Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Amazonas Atual, desta vez para conversar com a deputada Alessandra Campelo, que está aqui conosco, e a Rosiane Carvalho também que participa dessa conversa. Nós convidamos a Alessandra Campelo, que é da oposição ao governo do Estado, o governador José Melo na Assembleia Legislativa, e convidamos também o líder do governo, o deputado Sabá Reis, que confirmou presença, mas na última hora desistiu. Então, vamos fazer a entrevista aqui, um bate-papo, na verdade, com a Alessandra Campelo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, vão ir. Boa tarde, Rose. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente cumprimentar o público do Amazonas Atual, que hoje é um público grande na cidade, que acompanha esse portal. Enfim, parabenizar vocês pelo trabalho que tem feito até aqui. Deputada, o Bambi introduziu aqui a entrevista falando que também foi convidado o líder do governo, o Sabá Reis, né? Hoje seria, assim, uma conversa para colocar ali a perspectiva da oposição e da situação. O fato interessante é que a gente recebeu umas duas ou três ligações, confirmando se a senhora vinha, confirmando se iam participar os dois, né, da entrevista, e depois dizendo que ele não vinha mais porque ia ter uma viagem. E aí, isso é uma sinalização interessante, né, na nossa perspectiva aqui como repórter, que a gente vai percebendo aí as posturas de cada um dos políticos. Fica mais fácil, assim, para a oposição, com essa nova liderança? Na verdade, o Sabá é um colega de muitos anos, mas eu sei separar muito as coisas. E assim como tenho colegas que hoje fazem parte do governo, eu mesma sou servidora pública de carreira, então eu separo muito as coisas. O Sabá é um colega, mas confesso que acho que ele é corajoso, porque é uma tarefa árdua hoje você defender o governo do Estado, um governo que está envolvido em muitos casos de corrupção, problemas de má gestão, né, enfim, escândalos, quantas vezes em mídia nacional. Então, não é uma tarefa fácil. Não vou aqui julgar os motivos pelos quais o Sabá não veio. Quero até agradecer que hoje ele me mandou um queijo de Autazes, ele sempre leva queijo de Autazes lá para a Assembleia, e eu até dei lá para os servidores do meu gabinete hoje, mas assim, e sei que ele vai muito para o interior, não sei se foi esse o motivo, mas eu acho que não é fácil para nós da oposição, independente de quem seja o líder, porque é um governo que não cumpre leis, então ele não repassa informações, é um governo que mesmo quando você aprova medidas na Assembleia, o governo não cumpre muitas vezes, então assim, não é fácil para quem está na oposição, e principalmente não é fácil para a população trabalhar com esse governo. Ontem na Assembleia eu conversei com o Sabá e disse, espero que seja respeitoso esse mandato, digamos assim, dele como líder do governo, de minha parte, eu não faço oposição a pessoas, eu não faço oposição à pessoa do governador José Melo, assim como não fazia oposição à pessoa do meu colega de parlamento, Davi Almeida. Eu faço oposição ao que eu considero que está errado e que é meu papel, as pessoas têm que parar de achar estranho alguém contestar o que está errado, porque esse é o papel do parlamentar, o papel do parlamentar além de fazer leis é fiscalizar a execução dos serviços públicos, seja por parte do Estado ou de prefeituras do interior, de Manaus, e esse é o papel que eu exerço na Assembleia, foi para isso que eu fui eleita, e espero terminar daqui a dois anos o meu mandato cumprindo isso. Você já foi eleita pelo PCdoB, mas depois trocou de partido e foi para o PMDB. Essa troca de partido, ela significou uma troca de posicionamento também? Não, eu fui 20 anos do PCdoB, só tive esse partido antes de vir para o PMDB, desde muito cedo na universidade, sempre fui muito convicta das minhas posições, mas as coisas não são imutáveis, eu acho que ideias mudam, a gente amadurece, a gente passa a ver algumas coisas de forma diferente, e às vezes até conflitos internos, que foi o meu caso, teve um pouco isso também, conflito de gerações mesmo dentro do partido, partido, eu entendi que ali não tinha mais espaço para mim dentro do PCdoB, e a partir dali eu procurei um novo caminho. Eu sempre fui muito próxima ao senador Eduardo Braga, que é o presidente estadual do PMDB, muito próxima ao Miguel Capobiango, a gente trabalhou muito junto na Copa, quando eu era do governo, e ele também era da UGP Copa, e eu era secretária de esporte, então já tinha também uma proximidade com ele e outras pessoas do PMDB. E achei que naquele momento, em termos de afinidade e de espaço para eu conseguir levar meu trabalho, o PMDB era o partido com o qual eu mais me identificava, e onde as pessoas me receberam muito bem mesmo, de braços abertos, eu me sinto em casa, assim, eu me sinto muito querida lá dentro. Deputada, um dos desafios principais da oposição esse ano, não sei se a senhora concorda, é tentar que a CPI da FEAM inicie, ela foi aprovada, Qual é a sua opinião a respeito disso? Vai ser possível? Bem, na terça-feira, no plenário, eu vou me pronunciar sobre isso, ontem eu falei muito rapidamente, foi o primeiro dia, então quase todos os deputados quiseram falar, não teve tanto tempo, mas na terça-feira eu vou solicitar à mesa que imediatamente instale a CPI. Ora, primeiro mandaram para a procuradoria, ou melhor, só assim fazendo retrospecto, o Belão pediu para que a CPI fosse instalada, determinou como presidente, o presidente Josué assumiu, estava viajando, voltou, pediu que não, que não fosse instalada, que fosse para a procuradoria. A procuradoria disse, no parecer, claramente, e vocês todos tiveram acesso, que a CPI tem que ser imediatamente instalada, porque ela cumpria todos os requisitos. Após isso, ao invés de instalar, o presidente, naquele momento, Josué mandou para a CCJ, e na CCJ não teve solução nenhuma. Então, assim, eu quero entender também por que o deputado Orlando Cidade não deu encaminhamento, já que o parecer da procuradoria dizia que tinha que ser instalada, eu vou também procurar saber em detalhes por que o deputado Orlando Cidade segurou a CPI da FEAM, por que o deputado Josué Neto segurou a CPI da FEAM, e eu vou solicitar que seja imediatamente instalada. Se isso não acontecer, eu vou procurar, inclusive, meios jurídicos, porque a CPI é uma garantia da minoria. Você não precisa ter a maioria dos deputados. Nós precisávamos de oito assinaturas, nós tivemos nove. Então, eu espero que a CPI seja instalada. Eles falam que a CPI deveria investigar outras épocas. Isso não está proibido. A partir do momento que a CPI é instalada, outros assuntos podem, sim, vir a ser investigados. E até por eles terem maioria, e eles têm a segurança de que podem inserir esses outros assuntos a qualquer momento no bojo da investigação. O que me parece é que há muito medo. Isso não é uma estratégia? Porque aí precisaria você fazer um novo pedido de CPI? Não, não precisaria, porque você não pode ter dois pedidos de CPI tramitando sobre o mesmo assunto. Essa CPI já foi aprovada. O que está havendo é só aprotelamento. E um medo extremo. E isso me leva a crer que, talvez, além desses 25 milhões de prejuízo para a FEAM, possa haver outras coisas. E, para ser bem sincera, eu, independente da CPI, estou fazendo uma investigação paralelamente e tive acesso a diversos documentos. Os servidores da FEAM estão muito revoltados, porque, pela primeira vez, eles não vão ter participação nos lucros, que é algo que é direito deles, porque a FEAM teve 25 milhões em prejuízo por conta desse investimento fraudulento que foi feito. Eu não sei se vocês sabem, mas o balanço teve que ser, inclusive, republicado, porque eles publicaram um balanço errado, com números, enfim, falsos, mentirosos, e depois tiveram que publicar um balanço correto. Então, os servidores que, às vezes, tinham 4, 3, 5 mil reais todo ano de bonificação por conta dos bons números da FEAM, este ano estão amargando um prejuízo. Então, isso refletiu também no bolso dos servidores da FEAM. Por conta disso, muitos deles me passaram muitas informações importantes que eu estou juntando, e, no momento certo, vou apresentar a CPI. Se isso não acontecer, eu vou buscar na Justiça, mas, mais que isso, eu já entrei em contato com alguns procuradores, tanto do Ministério Público Estadual e Federal, pelo fato da FEAM ter que ser submetida às regras do Banco Central. Há possibilidade de a gente conseguir, inclusive, uma investigação em nível federal acerca disso. E, pelo visto, pelos documentos que eu tive acesso, e pelo medo que eles têm na instalação dessa CPI, a gente percebe que há muito mais coisa envolvida nisso, inclusive, gente muito próxima ao governador que comandou todo esse esquema de investimento. Pois é, eu só queria, para a gente não sair da... É no mesmo sentido a pergunta também da CPI. Isso é um teste para a oposição também, porque precisa da autorização do presidente, depois que ela foi aprovada ali, contém a assinatura? Ela precisa de um parecer da Procuradoria? É isso que o registro... Não, ela não precisa de parecer da Procuradoria, e a Procuradoria foi bem clara, disse no parecer, que a Procuradoria, nem o presidente tem que opinar, apenas tem que verificar os requisitos, os pré-requisitos. E a Procuradoria disse, esse pedido de CPI cumpre todos os pré-requisitos, e precisa ser instalado. Mostrou, inclusive, decisões do STF acerca disso, de que cumpria. Então, a Procuradoria foi bem clara. O que o presidente fez foi enrolar, protelar, enfim... E a oposição foi sendo enrolada? A mais que a oposição, a população está sendo enganada. Quando a Assembleia faz isso, ela está enganando a população, porque o direito de investigar, quando eu estou lá investigando, cobrando, fiscalizando, não é algo em benefício próprio, é em benefício coletivo da população. Aquilo ali é dinheiro público, 25 milhões, que poderia ter sido investido em várias áreas no Estado, na saúde, enfim... Apesar de que, na minha opinião, o problema do Estado não é de falta de recurso, e sim de má gestão e corrupção. Pois bem, esses 25 milhões que foram emprestados... Foram 20 milhões que eles investiram. Eles não emprestaram. É pior, Valmir. Eles não emprestaram para a empresa. Eles investiram de forma, digamos assim, por decisão deles, voluntariamente, num fundo dessa empresa, um fundo de participação. Detalhe, esse fundo de participação era um fundo de 80 milhões, no qual cada investidor investiria 20 milhões, porque a FEAM é proibida de investir num fundo sozinha. Ela só pode investir até 25% em qualquer fundo. Eles criaram um fundo fictício com 4 participantes, onde cada um entraria com 20 milhões. Só que só quem entrou foi a FEAM. Pois é, esse caso está praticamente esclarecido. O que a CPI tem que ver são outros casos que a FEAM tem, por exemplo, tem grandes devedores da FEAM. Tem grandes devedores. Inclusive, me disseram que há devedores, inclusive, entre os deputados. Eu estou verificando isso também, aguardando a documentação. Talvez daí possa vir o medo. Mas o caso da FEAM não está resolvido, porque, na verdade, a gente precisa saber quem autorizou esse investimento. A gente precisa saber de que forma foi feita, quem acompanhou. E a gente precisa saber se esse dinheiro foi para a empresa ou foi parar, por exemplo, na mão de alguém ligado ao governo do Estado, que é o que me parece hoje, que aquilo foi utilizado para desviar dinheiro público. Há exemplos do que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês sabem, essa empresa, ela era utilizada para guardar propina e para transportar propina do esquema montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que, inclusive, hoje está preso. Então, há denúncias muito além da FEAM sobre essa empresa e talvez muita coisa seja descoberta e talvez seja isso que estão tentando encobrir. Eu espero que o presidente tenha uma nova atitude, um novo presidente já disse, que vai trabalhar diferente, que vai ser mais democrático, que eu vi os deputados. Eu acho que é um direito líquido e certo, direito à CPI. E se o presidente ou qualquer outro deputado acha que tem que incluir outro assunto, assim que a CPI for instalada, eles podem, sim, sugerir que um assunto pode levar a outro. Qual o prazo da oposição para esperar essa decisão do presidente? Se na próxima semana a CPI não for instalada, na semana seguinte eu vou entrar com medidas judiciais cabíveis e vou até as últimas consequências em termos de instância jurídica para a instalação dessa CPI? A CPI da FEAM não é o único problema que a oposição tem, é o único campo de atuação. O governo do Estado tem muito mais coisas denunciadas e que não foram investigadas. Por exemplo, essa semana nós demos algumas matérias que já foi alvo de denúncia lá atrás do Gilberto de Deus e que não foram investigadas. Essa questão do Gilberto de Deus existe procedimento em órgãos federais de investigação hoje, correndo sob sigilo. Então, às vezes, as pessoas acham que as coisas não estão acontecendo, mas estão. então existe investigação sobre isso. Eu, de minha parte, fiz o levantamento de todo o recurso recebido por todas aquelas empresas denunciadas por ele. Eu montei um conjunto de documentos que a gente pode chamar até de dossiê, enfim, mas com todo o recurso recebido. Envolveu muito dinheiro do governo federal, porque a partir do momento que você faz o empréstimo com a val do governo federal, aquele dinheiro, se ele não for bem utilizado ou se ele não for pago, é o governo federal quem tem que arcar com aquela despesa. Então, você tem dinheiro do BID, do BID, você tem dinheiro do Proinfra, do Banco do Brasil, enfim, várias fontes de recursos que foram utilizadas, que talvez hoje o Amazonas fosse um lugar que deveria ter muitas obras já feitas ou em fase de conclusão. Foi muito dinheiro, assim, a gente fala aqui no Amazonas sempre de valores, às vezes eu vejo na imprensa, alguém foi preso por desvio de 600 mil, de um milhão, de dois milhões e eu fico pensando que esse pessoal imagina se chegar aqui e souber que há suspeita de desvio de quase 200 milhões na área da saúde, de mais de 400 milhões em infraestrutura, se uma empresa só do sistema prisional ganhou quase 500 milhões de reais em um ano e só agora em janeiro mais 24 milhões, enfim, mesmo após esse escândalo todo, então, assim, as coisas aqui são sempre em volumes muito maiores do que o que se pensa em alguns lugares, porque você vê esse escândalo do Sérgio Cabral, saiu em todas as capas de jornal que descobriram desvio de cerca de, naquele momento quando saiu a denúncia de 70 milhões de dólares, que daria hoje 200 e tantos, enfim, 300 milhões de reais e aí você chega aqui numa operação só, você encontra indícios de desvio de valores muito maiores que esse. Você não acha que quatro que tem a Assembleia hoje de deputados, ela já está há dois anos convivendo lá, vai ser possível levar todos esses debates para dentro da Assembleia que deveria ser a caixa realmente de ressonância de todos esses assuntos? Olha, eu confesso que eu esperava mais e acho que o povo espera muito mais do poder legislativo. hoje eu vejo a Assembleia como um poder anexo do governo do Estado. O governador aprova o que quer e quando os deputados aprovam muitas vezes alguns projetos de lei, por exemplo, ou qualquer outro requerimento de deputado por unanimidade, quando o governador manda vetar, volta para cá e eles aprovam o veto também por unanimidade deles, no caso, enfim, da base. Os deputados apresentam projetos de leis e às vezes eles votam contra seus próprios projetos quando o governador vota. Então, assim, ali a gente tem dificuldade para legislar, a gente tem dificuldade para fiscalizar, mas a gente conta muito com, enfim, com outros órgãos de fiscalização e eu acho que é isso que tem dado mais resultado para a população. Eu acho que esses dois anos da Assembleia Legislativa serviu muito para aumentar a falta de crédito que as pessoas têm, a descredibilidade mesmo, a descrença que as pessoas têm nos poderes. A Assembleia Legislativa hoje é um anexo. A mensagem do governo, a mensagem do governador disse que só mandou dois projetos, um ou dois projetos em regime de urgência para votação. Mentira, isso é mentira. O governador mente muito, ele é mitômano, ele tem problema. Mas será que ele falou a verdade e os deputados deram uma outra... Não, o governador mente muito, ele tem um problema de ele mente, ele mente na frente de Presidente da República, de ministros, do povo, dos deputados. O governador ele tem um problema, não sei porquê, mas ele tem um problema com mentira. Foram vários, os projetos chegavam lá sem necessidade, regime de urgência. Vários regimes de urgência foram aprovados, não foi um ou dois, foram vários. O governo faz tudo de última hora, essa reforma administrativa mesmo, que eu acho que ele já está na quarta. Enfim, eles reformam e daqui a pouco manda a reforma da reforma e descobre que não mandou a reforma inteira com certeza. O governo, na minha opinião, a atual gestão do governo do Estado é a pior desde que eu nasci, eu tenho 42 anos e ela é desastrosa do ponto de vista de gestão e é um governo mais corrupto que eu já vi aqui no Estado, seja falando de prefeituras ou de administração estadual. Então, o que o governador fala, eu acho que a gente não pode levar em consideração, porque ele não tem palavra. No ano passado, a Assembleia aprovou um projeto de lei em relação à questão dos peixes exóticos e teve uma repercussão nacional, um constrangedor para o governo, para a própria Assembleia e nos bastidores a gente ficou sabendo depois que o governador não tinha exatamente, não era exatamente o projeto que o governador tinha encaminhado, que o governo tinha encaminhado para a Assembleia. Houve uma alteração ali na condução da liderança ou da CCJ. A gente não soube exatamente onde foi. Pode acontecer esse tipo de coisa também? Pode. A gente só está falando a base, às vezes, conduz de uma maneira e todo mundo vai como se fosse acéfalos. Como esse projeto era muito voltado para a questão do meio ambiente, desenvolvimento da área rural, você sempre acredita muito no que o relator do projeto coloca ali quando são projetos muito técnicos. Então, ali houve uma relatoria onde fez algumas modificações no projeto e realmente ele mudou do que foi do governo para o que foi conduzido lá. E a realidade é que até hoje isso não está resolvido. A senhora falou que o Ministério Público no âmbito federal há investigação, inclusive, em relação a gente viu ontem, o Amazonas Atual publicou a matéria da Maus Caminhos no STF e a senhora falou de investigação no setor de infraestrutura do governo do Estado. Mas, o que a gente viu, nós temos, inclusive, acho que duas semanas atrás, uma matéria aqui mostrando que o Ministério Público Estadual se calou diante de uma série de denúncias. O TCE também tem feito corpo mole para a investigação dessas denúncias do Gilberto de Deus. Está parada no TCE essa investigação. Eles fizeram uma inspeção em alguns municípios, mas, depois da inspeção, ninguém soube qual foi o resultado. O relatório está guardado, o relatório de inspeção. Quer dizer, eu vou chamar de má vontade dos órgãos estaduais de fiscalização. Eu acho que tem alguns aspectos, a gente não pode generalizar. Eu fui socorrida algumas vezes pelo Ministério Público, na verdade, a população, pelo Ministério Público do Estado, mas eu acho que, não sei se por falta de pessoal ou de estrutura, eu acho que o Ministério Público poderia sim atuar mais em relação aos problemas do governo do Estado. em relação ao Tribunal de Contas, de minha parte, eu percebo que houve uma grande mudança, na verdade, no último ano, eu fui deputada em 2015, 2016, a gente está agora em 2017. Eu consegui, em várias causas, que levei ao TCE ter uma mudança de postura do Tribunal. Eu tenho achado que ele hoje exerce bem melhor o seu papel fiscalizador. tem aparecido mais na ausência do Ministério Público do Estado, será? Talvez, talvez. O Ministério Público de Contas do TCE tem agido muito e o próprio TCE, a relação com o presidente Arimoutinho, em relação a tudo que eu levei para lá, foi dado em caminhamento. Agora, eu confesso que, hoje, no Estado, eu conto muito mais com o Tribunal de Contas do Estado em relação a muitos problemas, a gente tem encontrado o Guarida muito mais no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem uma equipe pequena aqui no Estado, mas muito atuante, muito firme, são jovens, a maioria dos procuradores são muito jovens, você chega lá, parece que está falando com adolescentes, gente ali que talvez tenha idade para ser meu filho ou minha filha, mas são meninos muito dedicados, que têm sido importantes, e talvez, enfim, muita coisa possa acontecer mais na frente, porque eles têm muitas investigações em curso. O Ministério Público Federal é um grupo de procuradores menor, a equipe é menor, eles ganham muito menos do que os procuradores e promotores estaduais. Eu não conheço os salários. E trabalham muito mais. Eles trabalham muito, inclusive, eles ficam realmente, hoje eu entendo mais ainda a importância do Ministério Público Federal e vejo que eles deveriam ter uma equipe muito maior. Imagina um Estado como o Amazonas, que um procurador daqueles é responsável por vários municípios. É bem complicado. Agora sim, eu acho que a Assembleia, muito mais do que o Ministério Público, a Assembleia está devendo para a população. Como é que está a questão das comissões? A senhora deve ficar com qual comissão? Bem, eu sou presidente hoje da Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa e talvez a nossa comissão abranja mais alguma outra área de atuação porque a ideia do presidente e eu concordo totalmente com o Davi nesse aspecto é que os membros da mesa não sejam também presidentes de comissão. Primeiro porque eu acho que cada membro da mesa tem uma função e eles têm que cuidar para que as coisas funcionem na Assembleia e isso também dá oportunidades para que os outros deputados possam trabalhar. Então, acho que não dá para você ficar inventando comissão para deputados ser presidente. Isso só incha a estrutura e pelo que o Davi Almeida me falou, deputado Davi, presidente, os membros da mesa não seriam presidentes de comissão. Eu espero continuar sendo presidente da comissão da mulher, não só por ser mulher, mas porque eu tenho um trabalho nessa área ligada à defesa dos direitos da mulher e espero que a gente possa continuar esse trabalho. Que projetos a comissão conseguiu emplacar nesses dois anos foram importantes? Você ainda tem como destacar? Olha, um dos projetos mais importantes o governador vetou, embora tenha sido aprovado na Assembleia, que foi um que destinava às mulheres vítimas de violência moradia. Não é que a mulher brigou hoje com o marido e a mãe ela ganhou em uma casa, não é assim como alguns deputados tentaram ridicularizar o projeto. Mas há mulheres que vivem em situação de risco e que moram em abrigos porque já se separaram são perseguidas etc. E aí elas vão recomeçar a vida e muitas vezes não tem como ter uma casa normalmente os filhos ficam com as mulheres Os índices de violência são altíssimos Então esse é um projeto que eu fiquei frustrada por não ter sido aprovado No entanto o Banco Mundial que financia habitações no mundo todo achou o projeto tão interessante que quer inserir agora nos seus contratos uma cláusula onde isso também fique garantido Eu acho que era um dos projetos mais bonitos Mas nós tivemos vários projetos voltados para a questão do esporte como Bolsa Atleta como Fundo Estadual do Esporte que o meu foi reprovado mas aí o governador veio e criou um igual Eu falei Tudo bem Então deixa ele ser o dono da lei Eu não quero ser simplesmente autora Eu quero que as coisas aconteçam Agora há projetos importantes como por exemplo os que garantem que só pode dar aula de educação física Quem é professor de educação física parece uma coisa óbvia mas não é assim que funciona no Estado Às vezes você tem professor de matemática dando aula de educação física nas escolas Enfim Esse projeto também eu não consegui Há uma barreira simplesmente por você ser da oposição Há uma barreira para que os projetos sejam aprovados Isso é complicado porque a Assembleia perde o seu valor se a gente não tem o poder de legislar A senhora conseguiu convencer muita gente ano passado Algumas pessoas votaram da base votaram em projetos da senhora votaram na senhora para a mesa diretora votaram eu tive oito votos para a mesa diretora e além disso eu consigo mas aí vem o problema o deputado vota no projeto vai para o governo o governo veta e ele vem e aprova o veto então assim é muito sim senhor para o governador o tempo todo hoje o governador ele manda digamos assim ele tem um poder de mando sobre a Assembleia muito grande talvez seja um dos governadores onde o poder legislativo é mais submisso talvez seja do estado do Amazonas deputada nossas entrevistas devem ser curtas eu acho que o papo estava tão bom que a gente se estendeu além do tempo mas a gente agradece muito a sua participação e vamos convidá-la outras vezes para vir aqui debater com a gente sobre esses assuntos tão importantes para a sociedade muito obrigado eu agradeço também a oportunidade e digo que quero mais uma vez ressaltar o papel do Amazonas atual e a importância dele para a população então parabéns aí pelo trabalho e obrigada pela oportunidade Obrigado Obrigado Obrigado